Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Ricks e eu estou testando a minha câmera. É uma C920S Pro, uma webcam da Logitech. E eu vou aproveitar para recomendá-la para os meus alunos. Muito boa, hein? Eu fiz uma extensa pesquisa, eu vi câmeras um pouco mais em conta, mas sem marca, você não sabe direito a procedência, vai ter alguma garantia, não vai. E resolvi ficar na média, nem a mais cara, nem a mais barata. Uma coisa intermediária, mas de boa qualidade e que eu realmente estou gostando e recomendo. O link está aí embaixo. Não tem muita coisa, né? É a câmera, um fiozinho saindo dela, enchufa no USB, já tem o microfone, já tem tudo perfeita. Ah, e além de tudo, ela tem uma tampinha que você pode... Para ter certeza que ninguém está te olhando, a gente sabe quanta coisa já aconteceu com essas webcams. Então, achei importante ter esse aparato. Recomendo. Dá uma olhada, usa o nosso link aí, ajuda o canal. Valeu, um grande abraço!